O bilionário Elon Musk anunciou nesta sexta-feira a suspensão temporária da compra do Twitter, enquanto espera por detalhes sobre a proporção de contas falsas na rede social. A informação foi anunciada pelo próprio Musk e levou a uma queda de quase 20% nas ações do grupo nas negociações eletrônicas prévias à abertura da Bolsa de Wall Street. A ação estava sendo negociada a pouco mais de 36 dólares, muito abaixo dos 54 por ação oferecidos pelo bilionário na proposta de compra. O Twitter não comentou a informação até o momento. Uma cifra confiável de usuários é vista como fundamental para julgar os futuros fluxos de receita. Musk é chefe tanto da Tesla quanto da SpaceX. A fortuna dele é estimada em 240 bilhões de dólares, de acordo com a Forbes, mas o estilo de liderança frequentemente leva a saias justas com autoridades. Ele está envolvido em problemas com a justiça desde que tweetou em 2018 que tinha dinheiro o suficiente para tornar a Tesla privada, afirmação que no mês passado um juiz considerou falsa e enganosa. A potencial aquisição da rede social encontrou obstáculos desde que a compra se tornou pública, principalmente sobre um possível retorno à plataforma de Donald Trump, ex-presidente americano, banido após o ataque ao Capitólio de janeiro de 2021. Musk afirmou que estaria aberto a suspender o banimento de Trump. Apoio de Janeiro 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 de J